Da 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 Vimix Da 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 Vimix Você está curtindo o DJ Da Da Vimix? It's a nightmare Every night I always stand for my strong Hold on I'm gonna be with you Hold on I'm gonna be with you DJ Da Vimix O garotinho show Na sequência I am lost In this young don't know Help me, help me Whoever you are Please help me Help me It's a nightmare It's a nightmare It's a nightmare DJ Da Vimix DJ Da Vimix DJ Da Vimix Simplesmente diferente Mais suculências DJ Da Vimix DJ Da Vimix DJ Da Vimix